Olá, boa noite! No repórter Canção Nova de hoje, o Rio de Janeiro debaixo d'água temporal causa transtornos e deixa 10 pessoas mortas. O estudo aponta que iniciar atividade física após os 40 anos traz benefícios semelhantes para quem começa na adolescência. Em Belo Horizonte, um gesto de solidariedade de quem oferece o carinho de um lar para crianças afastadas da família. Como se recuperar de um trauma? Especialistas recomendam formas de revés para esse problema. E o sorvete de Páscoa que promete fazer sucesso no interior de São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. As chuvas torrenciais que inundaram o Rio de Janeiro nos últimos dias deixaram 10 pessoas mortas e provocaram caos na segunda maior cidade brasileira. O prefeito declarou estágio de crise após a tempestade descrita como absolutamente anormal. Não era exatamente esse o cenário que a francesa Evelyn Fremant esperava encontrar no Rio de Janeiro por esses dias. A chuva transformou a escala da casa em que ela estava numa verdadeira cascata. Estou de férias na casa de minha amiga até domingo. É um desastre para ela, não para mim. Voltarei para a França, mas ela ficará sem nada. As chuvas começaram na noite de segunda-feira e permaneceram até meio-dia de hoje. Em algumas partes da cidade choveu até 21 milímetros em quatro horas, três vezes mais que a média estimada para abril. Tenho 25 anos e eu nunca vi uma chuva dessa, cara. Chovia muito, parecia um rio desse ano dessa rua aqui. Lopesquendas com uma ladeira também. Muita chuva, muita chuva. Choveu durante umas cinco, seis horas, assim, bastante. E aí você pode ver a casa em cima do canteiro. Isso aqui é um canteiro alto, cara. O carro conseguiu subir aqui com a força da chuva. Ruas residenciais, normalmente calmas, foram transformadas em torrentes que arrastavam pessoas e carros. As estradas principais foram fechadas e 785 lugares na cidade ficaram sem energia elétrica. Os serviços de emergência entraram em ação para resgatar pessoas presas em carros e nas ruas. Quase todas as escolas fecharam. Muitas pessoas permaneceram em casa para evitar o risco de ficarem presas no trabalho. A tempestade foi a segunda maior do rio em dois meses. Em fevereiro, outra violenta tempestade que atingiu a cidade matou sete pessoas. O Rio de Janeiro busca se recuperar das dores e prejuízos da tempestade que assolou a cidade. Os moradores ainda tentam voltar à rotina. Um dia cinza em que tudo parecia fora do lugar. Só hoje, Ricardo viu o carro ser guinchado, após ficar ilhado na zona sul da cidade. Ligando para o seguro, pedindo o reboque. O seguro falou que estavam com a demanda muito grande e difícil acesso. E só hoje que eles conseguiram um reboque para poder tirar o carro. Que, por sinal, foi o último. Aqui tinha mais de 30 carros. Ele conta que foi pego de surpresa durante a chuva. O trânsito parou. Então só tinha muita chuva. Chovendo bem forte, mas aí a água subiu muito rápido. Em coisas de 15 minutos a água já estava na metade do carro. Foi tudo muito rápido. Não tinha para onde escorrer. As marcas nas grades do Jardim Botânico mostram a força da enxurrada que tomou a rua. Foi uma chuva bastante intensa no Rio de Janeiro, acumuladas superiores a 300 milímetros em poucas horas. Essa chuva foi provocada principalmente por deslocamento de uma área alongada de baixa pressão entre a troposfera alta, a troposfera média e também a formação de uma área de baixa pressão em superfície que ajudou a aumentar bastante a convergência de umidade em direção ao Rio de Janeiro. No centro do rio, bolsões de água ainda dificultavam o trânsito. O túnel Rebouças foi reaberto. A gente está atendendo todos os de curto prazo que a gente pode resolver. Alguns de médio prazo, como algum deslizamento que precisa de um parecer técnico. Esses eventos a gente está esperando a parte técnica dar o parecer para a gente poder atuar. A gente está agora aqui na zona oeste do Rio, no bairro Tijuquinha. Nessa rua, por exemplo, os moradores começaram hoje a limpeza das casas. Aqui a areia chegou a um metro e meio de altura na rua. E há muito o que se fazer. Desceu essa enchente, essa lama com tudo. E como eu estava no local, eu ainda consegui fazer essa barragem junto com os moradores. Todo mundo ajudou um ou outro. Sem falar dos danos materiais. Perdemos dois dias de trabalho. Entrou muita lama na remáquina. Aqui o vizinho, aqui do lado, trabalha com o Tosa. Pegou a máquina dele. Matheus viu a casa ser invadida pela lama. Quebrou tudo. Ele foi levando a areia, os canos, tudo o que tinha por aqui. O fogão, que eu construí uma cozinha agora. Eu investi 20 mil reais agora, mês passado, perdi tudo. O volume de água quase fez uma vítima na família dele. Foi só orar. Me agradecer por estar vivo. A minha avó foi a pessoa que foi levada pela correnteza daqui até o final da rua. E conseguiram resgatar ela no final da rua. A prefeitura desobstruiu a principal avenida do bairro. Enquanto nas esquinas, acumulavam o resultado do temporal. Essa foi a maior tempestade dos últimos 22 anos. A terceira forte de 2019. O estágio de crise é importante para que a gente deixe a população sabendo que a gente ainda está fazendo um trabalho de normalidade na cidade, de poder deixar a cidade melhor. Para quem está se recuperando da chuvarada, a preocupação é se de lá de cima vem mais água nos próximos dias. Que tristeza. Depois desse caos todo, a gente vê a importância da campanha da fraternidade discutir questões de políticas públicas e projetos de lei que beneficiam a população. Em São Paulo, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene para debater e refletir sobre esses assuntos. Cartazes com o tema da campanha da fraternidade deste ano foram espalhados pela Câmara Municipal de São Paulo. A sessão solene foi proposta por dois vereadores que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Fraternidade e Políticas Públicas, tema da campanha da fraternidade deste ano, tem sido debatido em muitas universidades, na Câmara Federal e também em muitas câmaras de vereadores. É nesta casa que se aprovam as leis, o orçamento e projetos que devem beneficiar a população. A cerimônia reuniu religiosos e dezenas de representantes de organizações da sociedade civil. Dom Luiz Carlos Dias, bispo referencial da campanha da fraternidade da Arquidiocese de São Paulo, destacou que eventos, assim, dão visibilidade à ação promovida pela CNBB. Nós ficamos felizes pelo fato da campanha da fraternidade ressoar aqui, num ambiente como esse, a casa do povo, a casa onde as leis são elaboradas. E esperamos que, com a graça de Deus, com a iluminação de um encontro como esse, leis que ajudem a municipalidade a avançar na proposição de políticas públicas para os nossos irmãos mais necessitados, de fato, avancem. A reflexão de temas sensíveis pode impulsionar um olhar mais cuidadoso dos legisladores em favor de todos, especialmente aos mais necessitados. Eu vejo como uma semente para que exatamente não pare nesse primeiro encontro, mas que ele tenha frutos depois. O ideal seria, inclusive, que as discussões saíssem só daqui da Câmara e fossem para os bairros, para as subprefeituras ou para as prefeituras regionais, porque é mais perto de onde você está ali da escola, ou da creche, ou da unidade básica de saúde, ou a questão do transporte. A campanha tem uma função mais de chamar atenção, reflexão, mas, como você diz, eu acho que ela pode ter um fruto mais concreto e, além da análise, além da reflexão, ela poder ter consequências positivas. Uma notícia boa. Uma ação do poder público, em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte, tem dado à criança e ao adolescente a chance de restabelecer vínculos familiares de uma maneira menos traumática. Exemplo de política pública que busca melhorar a qualidade de vida da população. Infância e adolescência. Fases importantes da vida em que a presença da família é essencial para o desenvolvimento. Etapas em que muitos são afastados dos ambientes familiares, justamente por não encontrarem neles a segurança e proteção necessárias. Os locais para acolher crianças e adolescentes durante este período de afastamento quase sempre são os abrigos. Mas não só. Há 10 anos, em Belo Horizonte, também podem ser famílias, através do serviço Famílias Acolhedoras. Quando se constata uma situação desta, e que o órgão de defesa de direitos precisa aplicar uma medida de proteção de afastamento, que, inclusive, é uma medida excepcional, é a última medida a ser aplicada, essa criança pode ir ou para uma unidade de acolhimento excepcional, que são os abrigos, ou para o serviço Família Acolhedora, que é o acolhimento em famílias habilitadas para exercer esta função de proteção e cuidado temporariamente. O serviço é uma política pública nacional de assistência, mas sua implantação depende de cada município. Na capital mineira, ele é realizado em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte há 8 anos. A equipe faz um trabalho com a família que está acolhendo, com a criança, para a criança entender por que ela foi retirada da sua família, e com a família de origem ou família extensa. Alguns critérios são observados para que uma família possa se tornar acolhedora, não possuir antecedentes criminais, o responsável pelo menor ter no mínimo 21 anos, e a família estar toda de acordo. Quando Isabela chegou com a ideia de acolher crianças em casa, de maneira temporária, inicialmente assustou o Daniel. A princípio eu assustei um pouco, mas é uma escolha que a gente já havia feito, de estar acolhendo uma criança. Tinha uma propaganda grande, e no ônibus, família acolhedora, no seu coração cabe mais um, e a gente tinha acabado de hospedar, de ficar um, foram dois meses, dois, três meses com o meu sobrinho, que tem 12 anos. A mãe estava em processo de mudança de casa, e nós ficamos com ele três meses, e a gente achou a experiência muito legal. Por aqui, há quase três meses, a rotina já não é a mesma. Além dos dois filhos, agora eles estão acolhendo três irmãos. O fato da criança precisar ser acolhida, não ser apenas uma escolha, se ela não for acolhida por nós, vai ser acolhida por outro casal, outra família, ou vai para um abrigo, isso tocou bastante a gente. A missão da família acolhedora é temporária, e é justamente essa a beleza do serviço, oferecer um tempo para que criança ou adolescente, e sua família de origem tenham a chance de reescrever sua história. Acolher uma criança em casa é dar a possibilidade a essa criança de ser protegida e cuidada, e ser uma facilitadora do processo de volta para casa. É uma escolha de poder oferecer algo para o próximo. Então, essa é uma grande oportunidade, de você se entregar e dar o seu melhor para ajudar o próximo. Hoje é domingo de Ramos, começou a Semana Santa. Nessa época, os ovos de Páscoa tomam conta dos mercados. Quem busca uma opção diferente, também vai encontrar. No interior de São Paulo, uma empresária uniu duas delícias para adoçar um pouco mais a Páscoa dos clientes. A casca é de chocolate, mas o recheio de sorvete. Tem como dizer que essa delícia não vai agradar? Impossível! Esse é o gelato de Páscoa, uma novidade artesanal que surgiu no ano passado para adoçar o paladar dos clientes no interior de São Paulo. Hoje em dia, muitas vezes você vai num supermercado, num shopping, e você tem as coisas tudo muito iguais, né? Às vezes as compras são feitas por impulso. Ano passado, a gente começou a fazer essa montagem do gelato de Páscoa, e deu super certo, né? A aceitação foi enorme. Nesse ano, não seria diferente. A invenção da Sandra ganhou novos sabores e mais adeptos. Novidades de coberturas, enfim, né? Temos veganos, diet, né? Para todos os gostos. O diferencial, segundo a proprietária, está na matéria-prima e no cuidado com a produção. Os itens são sempre naturais e garantem mais qualidade à encomenda. Além dos produtos frescos, sem a utilização de açúcar e conservantes, cada gelato de Páscoa desse aqui é preparado de um jeito exclusivo. O cliente escolhe o sabor do sorvete, que serve de recheio, e também a cobertura. Diferentes combinações, como doce de leite com café, acabam fazendo a alegria dos clientes. Toda semana a gente cria novos sabores e a pessoa pode pedir realmente o que ela imaginar a gente faz. O céu é o limite. Não pense que as novidades param por aí. Em 2020, a promessa é de recheio, também na casca de chocolate. Mas quem decidir inovar no sabor na Páscoa desse ano já vai sair ganhando. Como o Marcelo, que pensou em uma combinação exclusiva para a Maíra. A mistura de tapioca e coco com maçã, canela e chocolate fez a alegria da namorada. Ele acertou, gente. Realmente eu estou mais gostos. Acertou. Adorei. E falando em Semana Santa, nessa semana também os mercados de peixe recebem um número maior de pessoas que buscam pelo produto. E aí o consumo aumenta em média 10%. Resultado aquece a economia. Vamos acompanhar. Em 2018, as vendas de peixe no Brasil movimentaram 4 bilhões e 700 milhões de reais. A Associação Brasileira de Psicultura diz que o consumo de peixe por ano é de 9,5 kg por habitante. O órgão da ONU para alimentação e agricultura recomenda que o ideal são 12 kg por habitante ao ano. Mas na Semana Santa, o consumo aumenta e muito. Comprar agora, daqui a pouco vou aqui fora e volto para comprar com ele. Aqui o precinho aqui está razoável. O precinho do menino aqui está ótimo. É que no período da quaresma, muitos católicos fazem penitência e trocam a carne por ovo, camarão e principalmente o peixe. Assim, o aumento nas vendas é de quase 90%. Então a gente tem que estar preparado para a ceia da Semana Santa. A perspectiva é a melhor possível. Segundo os vendedores de peixe desse mercado, a partir de hoje, as vendas aumentam por causa da Semana Santa. Tem consumidor que compra um pouco hoje e volta na semana que vem. Mas tem consumidor que prefere fazer o estoque para não pagar mais caro. Dona Rivonete mora no interior de Sergipe. Para manter a tradição da família, ela já antecipou as compras da Semana Santa. Ainda vou comprar bacalhau e vou comprar camarão ainda. Todo ano eu compro peixe. Todo ano para a Coreia. Seu alemão vende peixe no mercado há 48 anos. O otimista comprou quase o dobro do que geralmente compra para o estoque e garante que os preços vão continuar os mesmos. E o barco chega hoje com mais de 800 quilos de peixe. Não vai faltar, graças a Deus. E um bom preço. Muita gente compra aqui para revender aí, nós vendemos também. Por aqui, os peixes mais procurados são o rubalo, vermelha e pescada amarela. E para quem ainda vai comprar seu pescado, algumas dicas importantes. Fique atento se a superfície do peixe está limpa e com escamas brilhantes na parte do abdômen. Os olhos precisam estar claros e vivos. E o cheiro deve ser natural e suave. Depois disso, é caprichar no tempero e saborear o prato. E veja a seguir, um levantamento aponta que a atividade física regularmente entre 40 e 60 anos de idade diminui 43% o risco de morte por doenças cardiovasculares. E veja também a quiropraxia, uma forma de medicina alternativa para um diagnóstico e tratamento de condições do sistema muscular, principalmente na coluna vertebral. A medicina sempre indicou alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares para uma vida saudável. A boa notícia vem de pesquisadores americanos. Praticar atividade física a partir dos 40 oferece os mesmos benefícios observados na vida de quem sempre se exercitou. Eles chegam na praça bem de manhã. O aquecimento prepara o corpo para os exercícios. Correr, por mais simples que pareça, não é uma atividade simples. A gente exige alguns cuidados. E os benefícios da corrida, ele é libertador, ele é transformador, ele muda a vida. Há sete anos, Cleonice resolveu se mexer. As atividades físicas na praça chamaram a atenção da aposentada, mas começar a correr não foi tão fácil. Na hora que eu comecei a correr, eu tive canelite, muita dor na sola do pé. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não vou conseguir, eu estou me acabando com o negócio de corrida. Depois dos 40 anos, seria interessante que passasse por um cardiologista ou por um clínico e fizesse uma avaliação cardíaca, pulmonar também, para ver a capacidade de até que ponto ele pode ir em uma atividade física nessa cidade. A pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos avaliou 300 mil participantes. As evidências mostram, começar a se exercitar na vida adulta traz benefícios similares ao de pessoas continuamente ativas. De acordo com o levantamento, tanto homens quanto mulheres que praticam atividade física regularmente a partir dos 40 anos tem risco de morte reduzido em 43% no caso de doenças cardiovasculares e de 16% no caso de tumores malignos. O mais curioso é que os resultados são similares às pessoas que começaram a praticar atividades físicas na juventude. As pessoas vêm para cá para sair da depressão, para sair do sedentarismo e isso para a gente é muito gratificante. Vera sofreu a perda de um filho, precisou ser cuidada e seguindo o conselho dos médicos, viu na corrida a chance de recomeçar. Foi a minha estima que mudou bastante, é porque eu estava caída, né? Então agora para mim é outra coisa. Em qualquer idade ela vai trazer benefícios. Você melhora a capacidade pulmonar, melhora a capacidade cardíaca, melhora o preparo físico. Isso faz com que a pessoa tenha mais resistência, né? Com tantos benefícios, quem corre na praça sempre espera novos amigos. Aos pouquinhos ele vai pegando gosto. Caminha, depois corre um pouquinho, caminha de novo. Hoje eu me sinto não tão preparada que a respiração, acho que eu preciso melhorar minha respiração. Eu vou buscar essa melhora, estou buscando essa melhora. E eu recomendo. Estou seguindo em frente, obrigada. 1, 2, 3, corre! Ainda falando sobre saúde, entre as maiores profissões da área estão a medicina, a odontologia e a quiropraxia, profissão que trabalha com diagnóstico de tratamento e prevenção da saúde com técnicas manuais. Um bilhão de pessoas no mundo são afetados por dores de cabeça e enxaquecas. Realidade que atinge 30 milhões de brasileiros. Gente como Cecília, que por muitos anos sofreu crises com frequência e sempre em busca de tratamentos. Já tinha feito com neurologista, acompanhamento, aqueles diários do que você come, para tentar descobrir o motivo da enxaqueca. Há dois anos, a dona de casa conheceu a quiropraxia, uma das terapias manuais mais utilizadas e que dá enfoque na manutenção e restauração da saúde. Um reajuste biomecânico, através de uma manipulação, você consegue realinhar sua coluna vertebral. Alinhando sua coluna vertebral, você tira as aderências, as fibroses, as tensões musculares, melhorando a circulação sanguínea. Apesar de ainda sofrer resistências, a quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia que tem dois objetivos. O realinhamento vertebral e a prevenção de problemas articulares. Como resultado, diminuição de dores, relaxamento muscular, entre outros benefícios. 90% da população brasileira tem uma dor na cabeça. Ela pode estar relacionada com enxaqueca, uma compreensão nervosa. A prática não curou totalmente a enxaqueca, que incomodava a Cecília toda semana, mas aliviou as dores, que agora aparecem duas ou três vezes ao ano. As crises foram espaçando cada vez mais e as dores em geral, dor nas costas, que às vezes a gente tem por dirigir muito, ficar muito tempo no computador. Além da enxaqueca, os principais problemas tratados são dores na coluna lombar, hérnias de disco cervical e ciática, problemas nas articulações de todo o corpo, restrição aos movimentos, dores e tensões musculares, desequilíbrios físicos por postura inadequada, excesso de esforço, estresse, desequilíbrios emocionais. Depende muito da pessoa, se ela é tensa, nervosa, o tipo de trabalho, se trabalha muito tempo sentada, se trabalha muito tempo em pé, como que é o relacionamento em casa, enfim, são vários fatores secundários que afetam o próprio corpo humano. Após tratar a dor, muitos adotam a técnica como hábito por perceber melhoras na qualidade de vida, no sono, no controle do estresse e benefícios que nem imaginavam. Ela consegue amenizar, diminuir, através da manipulação, diminuindo o risco cirúrgico do paciente. Tratamento que Cecília não quer deixar de fazer. Ah, se depender de mim vai ser para sempre. Supera um trauma, né? Mas é uma tarefa fácil. Você já passou por isso? Alguns demoram mais tempo, porém existem caminhos que podem ajudar a sair do sofrimento. Juliana e Marcos eram mais um casal que se preparava para o casamento. Em uma noite, ela recebeu um telefonema. Ele perguntou como estava e ele se despediu dando boa noite, dorme com Deus e eu te amo. Mas no outro dia pela manhã, teve a notícia de que o namorado havia sofrido um acidente fatal. Marcos não voltaria mais para casa. E é uma notícia que a gente não tem noção do que é só quando você passa e vive. Porque são milésimos de segundos que mudam a vida. A perda repentina foi o motivo do trauma de Juliana. E você não sabe o que você faz, que caminho que você toma. Então foi um trauma que tanto que durou por três anos. Ninguém está imune a sofrer traumas. E o luto nem sempre é a única causa. O impacto emocional pode estar associado a muitos acontecimentos. Em alguns casos, até vividos na infância. Ele vem sim através de fatos de assalto, de estupro, de qualquer outro tipo de acidentes. Mas também de alguma situação vivida em sua família. Por exemplo, se a mãe deixar a filha cair no chão, ou se esquecer a filha na escola. Isso pode gerar um trauma na vida da criança. A psicologia diz que a pessoa, quando passa por uma situação negativa grande, ela tem dois caminhos. A superação e o trauma. O que acontece é que muita gente acaba seguindo por esse lado. Essa escolha depende da história de vida de cada um. Nessa trajetória, nada fácil. Dá para ter em mente uma coisa. Que o desafio vai ser sempre menor que o ser humano. O primeiro passo é assumir o problema. Retomar a situação e, com reflexões, trabalhar o estado psicológico. A família é um apoio importante. Vai servir de conforto e suporte. Comparar a família com uma cama, ela acha que ela precisa estar sempre ali para poder ela me impulsionar e me jogar para cima. Mas, quando eu voltar de novo na minha cama, ela acha que ela está ali para poder me segurar e ser macia. A ciência auxilia com terapias. Outro passo considerado fundamental é a espiritualidade. Ela pode me levar a viver esse perdão. E, consequentemente, o meu físico, ele talvez não seja tão abalado. Juliana conta que a fé foi sustento. Porque eu vi como há ressurreição. Porque ficar carregando aquilo tudo, se eu tinha Deus. Pode compreender que a história com o Marcos está eternizada nas boas lembranças que deseja cultivar. A saudade, ela vai me acompanhar. Eu tenho consciência disso. Hoje, né? Mas não com aquela dor, não com aquele peso, não com aquela tristeza. Desde o início do ano, as receitas médicas referentes a remédios controlados têm validade nacional. A medida tem o objetivo de garantir maior acesso da população aos medicamentos. Nossa equipe foi conferir o que os consumidores estão achando dessa nova proposta. Dona Maria mora no estado de São Paulo. Toma dois remédios controlados. Em uma viagem ao Rio de Janeiro, teve dificuldades para comprar os medicamentos. Cheguei lá, aí eu queria ir, não conseguia receita e não conseguia comprar. A gente fica meio constrangido, né? Porque pensa que precisa do medicamento e não pode comprar, né? É difícil, né? A burocracia era comum. A pessoa que precisava do remédio tinha que ir a um posto médico para trocar a receita. Nesse início de ano, a determinação está diferente. As receitas brancas e azuis, que tratam de medicamentos controlados, são válidas para compra em qualquer lugar do Brasil. Receitas azuis, que são a receita B, para medicamentos psicotrópicos. E receitas brancas, que são para medicamentos também de controle especial, tarja vermelha, como antidepressivos. A nova lei, no entanto, não trouxe alteração quanto à validade das notificações de receitas A e das receitas de controle especial do regulamento da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. De acordo com a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a nova medida tem a proposta de garantir maior acesso da população a medicamentos. E em pouco tempo em vigor, a mudança já agradou. Aí é bom, porque aí a pessoa está em outro lugar, dá para comprar, consegue comprar. Fica mais fácil, é uma facilidade, mas para quem precisa. Essa mudança é positiva, porque o paciente agora pode viajar tranquilo e adquirir o medicamento dele em qualquer estado, sem que ele tenha que interromper o tratamento. Porque a farmácia também quer atender todos os clientes da melhor forma possível e às vezes ficávamos de mão tratada sem poder ajudar o paciente. E a dona Maria, como tem se adaptado à novidade? Para mim ficou bom, está bom, muito bom. E a gente muda de assunto para falar sobre tecnologia. O vazamento de dados virtuais é uma realidade e os riscos são reais. Qualquer pessoa pode passar pelo constrangimento de ter seus dados expostos. Nossa equipe conversou com especialistas no assunto, que deram algumas dicas de segurança no ambiente virtual. Um bilhão de pessoas conectadas em rede social no Brasil, número que tende a aumentar frente aos novos avanços tecnológicos. A inserção de dados pessoais na web é proporcional e há a probabilidade de serem acessados indevidamente também. Hoje as empresas coletam dados no mercado de diversas fontes. Isso vai ter que ser revisto pela lei. As empresas vão ter que coletar mediante fontes listas, baseado naquelas 10 hipóteses. Como eu falei, a mais importante é o consentimento, é você autorizando. Na semana passada, uma empresa de segurança virtual comunicou que milhões de dados de usuários do Facebook estavam expostos na internet. Dias depois, a rede social afirmou que os dados já estavam em segurança. Mesmo assim, acendeu o alerta novamente para o vazamento de dados na internet. Ainda que o dado não seja copiado, não seja corrompido, o simples acesso para uma pessoa que não deveria ter acesso àquele dado para verificação, por exemplo, já é considerado, de certa forma, um vazamento de dados. A responsabilidade pela segurança dos dados, segundo os especialistas, é da empresa, mas o usuário tem sua parcela de atenção. Com relação ao usuário, é importante que ele tenha consciência do que aconteceu e procure, perante essa empresa ou essa autoridade, obter as informações necessárias para se proteger e se blindar desse incidente. Para tornar a navegação mais segura, algumas ações podem ajudar. Entre elas, criar uma senha forte, atualizá-la periodicamente e ter atenção especial na hora de usar equipamentos de terceiros. Não clicar em qualquer tipo de link que você eventualmente venha receber, mesmo dentro da plataforma, que possa te remeter a algum site fora de uma rede social que você tenha utilização. São cuidados pequenos, mas imprescindíveis para o bom uso da internet e para a segurança do usuário. A Lei Geral de Proteção de Dados também vai atuar em favor dos usuários. Já foi aprovada e sancionada em 2018, mas só entrará em vigor a partir de 2020. A proposta vai mudar o comportamento de empresas e usuários em relação aos dados. Foi criada uma agência reguladora que vai ter esse papel, junto com o Ministério Público e com os órgãos de proteção ao crédito, de fiscalizar todas as empresas que trabalham com dados pessoais. Então, hoje, nós podemos dizer para você que tudo não vale mais. Essa história de que eu posso fazer qualquer coisa com os dados, acabou. Ainda falando sobre tecnologia, mais de 3 milhões de brasileiros não votaram nas eleições do ano passado por não se cadastrarem no sistema biométrico. Agora, eleitores de várias cidades do país devem ficar atentos, porque em muitos municípios o cadastramento está deixando de ser espontâneo e se tornando obrigatório. Documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade e comprovante de endereço. Poucos documentos são necessários para fazer o cadastramento biométrico, forma de identificação que traz mais segurança ao processo eleitoral. O processo de identificação biométrica do TSE visa dar mais transparência ao processo eleitoral, conferindo segurança também ao eleitor, dando a ele a certeza de que ninguém vai votar no lugar dele. Matheus veio ao cartório eleitoral de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, já nos primeiros dias em que o recadastramento das digitais se tornou obrigatório na cidade. O brasileiro, de maneira geral, deixa para a última hora e na última hora o espaço aqui não é muito grande, tem apenas três pessoas atendendo, então ia tumultuar, ia demorar muito e com sete ou oito minutos eu resolvi o meu problema. Desde o fim do mês passado, em Santa Luzia e outras sete cidades da região metropolitana de BH, a coleta de dados biométricos do eleitorado é obrigatória. Até o momento, pouco mais de 60% dos eleitores do país fizeram o cadastro das digitais. Nas últimas eleições, mais de 87 milhões de eleitores estavam aptos a votar por meio da identificação biométrica. A expectativa do TSE é que o recadastramento no Brasil seja concluído até 2020. O não comparecimento no cartório eleitoral no prazo correto pode trazer consequências. Dentre elas, a gente destaca algumas restrições no CPF, a impossibilidade de emitir o passaporte, a impossibilidade de tomar posse em cargo público, dentre outras sanções. Nas cidades onde o cadastramento biométrico é obrigatório, a orientação é que o eleitor não deixe para a última hora para ir a um cartório eleitoral. É que na reta final, o ambiente pode ser bem diferente da tranquilidade de agora. Eu não gosto de deixar nada para a última hora. Eu achei que vindo antes eu ia encontrar aqui mais tranquilo, como de fato foi, né? E aproveitava o intervalo do meu trabalho, o horário que eu tenho mais tranquilo, para já resolver isso. A rapidez para fazer o recadastramento surpreendeu dona Neuza. Eu vou falar com a menina lá, que eu ia pedir para perguntar para ela, para ela vir. Aí a menina de Cameló vinha agora no começo, que você enfila. Em muitos municípios brasileiros, como é o caso de Belo Horizonte, o recadastramento biométrico ainda é espontâneo. Mesmo assim, é bom o eleitor ir se adiantando, para depois não ficar corrido. Em três anos e meio, em que a biometria foi espontânea, o cartório atendeu aproximadamente 25% do eleitorado. Agora, em pouco mais de 11 meses, teremos que atender 75% do eleitorado. Então, a tarefa é árdua, a gente conclama o eleitor, não deixe para a última hora, compareça o quanto antes ao cartório eleitoral para fazer a sua biometria. Você confere no próximo bloco. São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, está na lista dos 10 centros urbanos mais populosos do mundo. E nessa terra de imigrantes, uma feira de construção civil mostra que o setor começa a se recuperar. Teve até construção de casa em 24 horas. São Paulo recebe todos os dias um grande número de estrangeiros que vêm tentar uma nova oportunidade no Brasil. Há muitos anos, pessoas de outros países vêm para cá, seja para trabalhar, buscar refúgio, estudar ou realizar projetos. Com experiências diversas, eles esperam do Brasil acolhida para também contribuir com o nosso país. Alexandrine é francesa. Passou férias no Brasil em 2001 e depois começou a realizar um estudo acadêmico por aqui, preparando brasileiros que queriam estudar na França. Eu vi que tinha realmente muitos brasileiros que não conheciam o sistema universitário lá fora, da França e outros. Não conheciam as passarelas para poder ingressar mais rápido, eu falo, em um ano, nos melhores cursos. E, enfim, ganhar tudo que um brasileiro que vai para fora ganha. Luiz Vazquez é boliviano, faz parte da maior colônia estrangeira que existe hoje no Brasil. Todos os imigrantes vêm em outro país, geralmente pelo mesmo motivo, que é pela procura de melhores condições de vida que nós não temos no país de origem. Boa parte dos estrangeiros que chegam aqui, além dos próprios projetos, pensam em contribuir de alguma forma com o país. Eu senti que aqui eu podia fazer a diferença, pegando tudo o que eu tinha de bom na França, transferindo aqui. Eu podia casar e fazer algo que é o que eu sou hoje, que é, enfim, uma pessoa que mudou de vida, mudou de mindset, se abriu para o novo e que pretende fazer a diferença usando o que tem de melhor no país e no outro. Quem anda de ouvidos atentos pode perceber diversas línguas em São Paulo. Com mais de 12 milhões de habitantes, abriga pessoas de mais de 100 países e recebe estrangeiros todos os dias. Mas a história da imigração em São Paulo não é de agora. Este prédio do século XIX, onde hoje funciona o Museu da Imigração, já serviu de porta de entrada para muitas famílias que vinham ao Brasil passando por São Paulo. A imigração aqui para o estado de São Paulo se intensifica a partir do final do século XIX, então, anos 1880, 1890. Aqui, por exemplo, na hospedaria de imigrantes, onde funciona hoje o Museu da Imigração, passaram mais de 2 milhões e meio de imigrantes. Muitos imigrantes ajudaram a construir a nação brasileira. Neste museu, os registros resgatam as origens de brasileiros descendentes de estrangeiros. Mas o fluxo de imigração não para e os que chegam ao país têm necessidades bem parecidas com as dos imigrantes do passado. A vida toda imigrante é difícil, porque nenhuma empresa quer dar trabalho a um imigrante. E pior ainda quando o imigrante não tem a situação migratória regularizada. Então, esse é o primeiro desafio, a sobreviver. Foi difícil, porque eu não era formada ao empreendedorismo, marketing, gestão, business, etc. E aí, o que eu usei? Eu usei uma resiliência, resistência, capacidade de aprender com o erro. No mesmo complexo do Museu do Imigrante, o Arsenal da Esperança é hoje uma das instituições de São Paulo que acolhe pessoas de outros países. É uma instituição que nasce em Turim, na Itália. O Arsenal é uma casa que acolhe, sempre acolheu pessoas também de outras nacionalidades, que também, por chegarem de uma outra nação, de um outro país, acabam chegando em São Paulo e não ter nada e ninguém. Tanto para quem sai do seu país de origem, quanto quem acolhe pode ganhar no processo migratório. O meu corpo mudou a minha... Essa ginga, vocês falam? Ginga, até o comportamento, o abraço que agora eu sei dar, que eu não sabia dar. O coração já é brasileiro. Como diz o ditado, prevenir é o melhor remédio. E o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo passou a fiscalizar prédios comerciais e residenciais, como a gente vê aqui. Essa é uma medida de prevenção contra incêndios em edificações e áreas de risco. O martelinho, se está acorrentado ou não, se ele está na posição correta, a altura correta, tudo isso faz parte do item de segurança, que é o que vai acionar as emergências do condomínio. A segurança sempre foi motivo de preocupação para o engenheiro civil. Na hora que a gente vai receber a chave do apartamento, a gente acompanha não só a vistoria do apartamento em si, mas das áreas comuns, para ver se isso está oferecendo essa parte de segurança. O apartamento que ele mora está com a licença em dia e o sistema de proteção contra incêndio funcionando. Esses são os itens que os bombeiros vão verificar sem aviso prévio. Foi feito um estudo onde a gente cria uma matriz estabelecendo as edificações de maior risco, com maior reincidência de incêndio ou qualquer outro tipo de acidente que haja vítima. Então, através dessa matriz, existe uma ordem de prioridade onde iniciaremos as fiscalizações. A exceção é para casas e sobrados. Todos os demais prédios residenciais e comerciais serão fiscalizados. Vai funcionar assim. O bombeiro chega uniformizado e com uma ordem de fiscalização. Nesse documento vai ter um QR Code, que é esse quadradinho aqui. É uma espécie de código de barras em que o síndico ou o responsável pelo local, utilizando um celular, vai poder consultar, na hora, o nome do agente, a data e o local da fiscalização. Acho que é importante os bombeiros, o pessoal que toma conta dessa parte de segurança, fazer essas visitas frequentemente a todos os edifícios da região. Nos últimos cinco anos, incêndios em edificações, indústrias, comércios, entre outros, fizeram 4.658 vítimas. Os bombeiros atenderam mais de 166 mil ocorrências. Esse trabalho preventivo auxilia e muito a população não ocorrer em qualquer tipo de erro, estar cada vez mais segura e o corpo de bombeiros cada vez mais atuante na parte preventiva. Se constatado irregularidades, haverá primeiro uma notificação. O descumprimento gera multa de até 250 mil reais. Um gasto extra que, por segurança, ninguém vai querer pagar. Agora, atenção, está em vigor a lei que altera os direitos e deveres de clientes e construtoras em caso de rescisão de contrato. Pelas novas regras, o destrato imobiliário aumenta a multa de cancelamento, mas a nova lei ainda gera divergência no meio jurídico. Em busca do sonho, a casa própria pode se tornar uma compra por impulso. Aí, agora, pode-se utilizar o direito do arrependimento. Se o consumidor comprar um imóvel na planta, numa feira, num estande, ou seja, fora da empresa incorporadora, ele terá o direito de se arrepender em sete dias, sem dar qualquer justificativa e receberá 100% de todos os valores que pagou, inclusive de eventual corretagem. A lei do destrato foi publicada no Diário Oficial da União no fim do ano passado, no dia 28 de dezembro, e traz condições específicas para quem desiste da compra de imóvel negociado na planta. A multa para desfazer o negócio será de até 50% do valor já pago à construtora. Essa regra contratual, estando escrita, significa que o consumidor, comprador do imóvel, aceita aquela regra. Nós, inclusive, certamente, olharemos para o contrato, porque esta cláusula deve ser destacada. O Código de Defesa do Consumidor exige o destaque, em letras maiores, negrito, para que o consumidor, ao assinar, possa realmente verificar o teor. O diretor do Sindicato da Habitação do Vale do Paraíba disse que a medida traz mais segurança. Hoje, isso nos trouxe mais segurança jurídica nas questões de relacionamento com os nossos compradores. A lei anterior, ela obrigava as construtoras a devolver os valores investidos, menos as despesas. Para fugir da multa, só se encontrar um novo interessado em assumir a dívida. O principal ponto de dúvida é se a nova lei vale também para contratos feitos antes da sua vigência. A tendência da jurisprudência é dizer que os contratos que forem rompidos após a nova lei, deverão seguir a nova lei, mesmo que os contratos tenham sido celebrados antes da nova lei. A regulamentação é vista como um incentivo para o setor imobiliário. Esta lei vai incentivar novos empregos, incentivar novos empreendimentos, novas vendas, possibilitando aí uma regularidade de mercado. Com direitos e deveres esclarecidos, além de um bom planejamento financeiro, o sonho pode virar realidade. E agora, para quem busca ter a sua casa própria, em São Paulo, uma feira de construção civil mostra que esse setor importante da economia começa a se recuperar. Teve até construção de casas em 24 horas. Faz um bom tempo que o setor da construção civil ensaia uma retomada do crescimento. Foram tempos difíceis. Em quatro anos, quase um milhão de vagas foram fechadas, num setor que funciona como uma locomotiva para a criação de postos de trabalho. Mas o que se vê nesta feira em São Paulo é que 2019 tem tudo para ser diferente. Entre fechamento e abertura de vagas de emprego neste ano, o saldo é positivo. 26 mil oportunidades foram criadas. A economia como um todo sofreu, mas em 2018 a gente pode dizer que foi um ano de recuperação. o início de uma recuperação. Para 2019 a gente espera que esse crescimento tenha continuidade e a gente está trabalhando para isso. As vendas estão reagindo. Em março, subiram 2%. Mas o que está em alta mesmo é a expectativa dos varejistas. 70% acreditam que os negócios devem aumentar neste mês. De um crescimento projetado de 8,5% este ano, já mostrando um resultado em relação a fevereiro de 2%. Ou seja, aquilo que a gente foi projetado na parte de crescimento está se configurando. O que se vê nesta feira também é que o setor da construção civil precisa se reinventar, apostar em novas tecnologias e com isso aumentar a produtividade e voltar a crescer. O que nós estamos vendo aqui é a demonstração de como construir uma casa em 24 horas. Uma equipe de 11 pessoas começou essa construção há pouco mais de 4 horas e olha só a situação que ela se encontra praticamente pronta. Seria uma das soluções para resolver o problema da habitação no Brasil. A casa projetada nos moldes do programa Minha Casa Minha Vida tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Para suprir o problema da falta de moradia seria necessário construir 1 milhão e 200 mil unidades por mês, 4 mil e 500 por dia ou 190 por hora. O Brasil hoje tem um déficit habitacional de mais ou menos 7 milhões de moradias então essa proposta aqui é a proposta de off-site construction que basicamente é construir tudo o que for possível fora, na indústria e o canteiro de obras ser simplesmente uma montagem. Para transformar o país no canteiro de obras o setor aposta em novos meios de produção mais eficientes, sustentáveis e que ao mesmo tempo estimulem novas oportunidades de trabalho. 300 metros de chapisco no dia 60 metros de chapisco no dia de reboco vai dar em torno de uns 2 pedreiros e 3 pedreiros Mas eles não vão ficar desempregados não? Não, não vai não vai porque só facilita mas não tira a mão de obra O repórter Canção Nova chegou ao final desejo a você uma abençoada semana santa nós nos encontramos no domingo da ressurreição com um programa especial direto do Santo Sepulcro em Jerusalém você acompanha outras reportagens durante a semana no telejornal Canção Nova Notícias acesse também a nossa página na internet noticias.cancionova.com Deus abençoe você uma ótima semana santa e aí Legenda Adriana Zanotto